Salve rapaziada Eu aqui alemão na XRE Outro rolezinho né Mais ou menos Tamo indo aqui numa loja família Como vocês viram que no vídeo aí Eu tinha falado que a Meu capacete tava zoado e pá Mano, aqui Tem a loja dos capacetes Barato, mano Só dos capacetes não, tem de tudo E mano, lá na minha cidade Tem pouca loja assim grande Mano, com vários produtos E lá tem roupa, tem macacão Tem, mano Eu vou levar vocês lá, vem comigo Vem comigo Já deixa o like Não dá grau não alemão Senão vai bloquear o vídeo Youtube tá bloqueando os vídeos de grau família O que mostra outra moto, mano Entendeu? Aqui nessa loja Eu nem sei onde que é O alemão que sabe Tá levando nós lá Mano, o tiozinho ali escutou o barulho da moto Ele foi em choque Eu nem acelerei Nesses barulhos da rola A gente fica chato, hein? Que nem esses aí não, doido A gente tá metendo o louco aí Acho que já tá quase chegando Chegamos, chegamos, chegamos Já tamo aqui, ó Na loja, mano E o mais da hora É que o cara É do grau também, mano Ó o dono da loja, mano E aí, representando ainda, mano? Daquele jeito, né? Vou voltar Vai voltar, né? Olha aí, ó CB Tiger CB1000 Essa é a sua, né, mano? Essa é S1000 Mano, lojona Pesada E o mais da hora agora Mano, vamos Vamos ver primeiro os capacetes Que eu quero ver se vocês acertam Mano, qual o capacete Que eu vou comprar Você já vai dar um Deixar no comentário aqui, ó Vamos subir lá comigo, Flávio? Vamos lá Vamos subir aqui na loja, mano Mano, a loja É três andares, mano Três andares De capacete Macacão Pneu Oficina A loja é grande, hein, mano? A parte de capacete aqui, ó Tô na Tchau, a loja é tão grande Que eles têm um elevador já Não tem A loja é tão grande, mano Três andares De loja E os capacetes Mano, eu vou mostrar aqui Primeiro só Vários que tem E depois eu mostro Os três que eu tô indeciso Toda a linha de tricomposta aí Carbono AGV Mano, tava precisando De um capacete bom O meu capacete Como vocês já sabem, mano Desde a época da meiota O capacete tava zoado, mano Zoado Tem tempo que eu tô Vindo pra trocar de capacete Como eu já tava aqui em São Paulo E essa loja do meu amigo Brother do alemão E, mano, o cara é do grau Deu tudo certo, mano Olha aqui Agora os três que eu tô indeciso Esse branco Esse branco Porque, tipo, eu nunca usei capacete Mano, branco Será que dava um contraste Com a Hornet preta E ele branco? Ou deixava, tipo, tudo pretona, mano? Ou esse aqui, ó Preto com laranjado Eu tô meio indeciso aí Ô, alemão Chega aí, velho Chega aí Vem cá, me ajuda, mano Me ajuda Mano, qual capacete você acha que eu compro, alemão? Me dá uma dica aí, mano Porque eu já tô, é, mano Já tô indeciso com tanto capacete Mano, não dá pra contar Quantos capacetes tem aqui Qual que você acha que, mano Que eu compro? Eu achei esse daqui super bonito Curtiu? Mano, mas é pro grau O que que você acha? O que que você acha, na Hornet no grau? Me fala aí, a visão, mano Com a chave Visão de quebrada É do grau, mano É do grau Enquanto vocês vai comentando aí, ó Qual capacete vocês acham que eu vou comprar Vamos dar um rolê na loja, mano Na loja Vamos aí Ó, jaqueta Mochila Bota Mano, o macacão completo aí, ó Bota Roupa Masculina Feminina Ó o meu Ó o do alemão aqui Uma GVzinha aberta, mano E ó o meu Furado Furado que eu furei ele antigamente Que eu era Cabaço, mano E olha aí Quebrado aqui, ó Esse, mano Merecia trocar já há tempo E eu já subi aqui, véi Dois andares Tô no segundo andar, mano Ainda tem o terceiro Ó, vamos lá dar um rolê, alemão Tem o quarto que é estoque também Ainda tem o quarto, véi Quarto, mano Tem quatro andares Tô no boné aqui que eu gosto de boné, né Vai levar um? Vou levar um, com certeza Ó o boné, mano Boné, boné, boné Eu vou falar pra vocês Do tempo que eu andava de meiota Eu tinha um estilo esse aqui, ó Mano, eu curti demais o boné Vamos lá ver o estoque Enquanto vocês comentam aí, mano Porque vai que eu vejo outra coisa lá Gasto meu dinheiro em outra coisa Que não, mano Que não compra capacete, mano Então vamos dar uma olhada logo Até aqui tem mais capacete Até aqui, ó Você deu uma volta, cara Até a volta na loja É tão grande que você tá se perdendo Ele deu uma volta por aí Você é no dia, ó Me perdendo aqui Aqui tem mais uma parte De macacão Vai ser o que, mano? Vai inaugurar o mês que vem Botique 2 Botique 2, mano Aqui já tá começando já Vou fazer o trampo, né Fala, empate final Mano, aqui dá pra me fazer Minha casa aqui Morar em SP Bota, velho Tanto escapacinho De macacão, mano Ô, que você foi pra Brasília Também foi uma jaqueta da hora, hein Alemão Foi A partir de lá vai ser a parte já da Big Trail É, da história do Big Trail Quem sabe, né Se nós trocar de moto Nós não pegamos uma F8 Ou uma Tiger E nós já montamos uma Big Trail É, mano Aqui tem muita coisa Muita coisa mesmo É o que eu tô precisando De verdade É um capacete, Flávio Capacete você já vai adquirir Capacete, mano Porque, velho O capacete meu Que já tô no canal Tem muito tempo Eu tinha uma XT Já troquei de moto E o capacete Que eu, mano Paguei 150 reais no capacete Até hoje tô com ele Então, velho O capacete já tá dando muito barulho Você sabe o que eu tô falando, né, Flávio? Sim, sim Porque capacete dá vazão de ar E fica lá naquele Negócio que você vê no vídeo Aqueles barulhos Então é do capacete Não é do microfone Porque as pessoas falam Ah, mas troca o microfone Troca o microfone Mas é o capacete, mano Então já comentaram aí, né Qual o capacete que Vocês acham que eu comprei, né Mas, mano Vamos aí, ó Agora mostrar o capacete De fato, mano Porque, mano Eu gostei demais, mano Você gostou, Alemão? Gostei Tô até perdido aqui Tão grande que eu acho a Air Gostou do capacete, mano? Gostei, top Alemão também, ó Já quer pegar um igual o meu, mano É, isso que eu comprei aqui, né, Flávio? O bicho quer comprar um igual o meu, mano E, mano Quem que mostra? Eu mostro, você mostra o capacete Eu mostro Flávio, mostra Mano Ele vai... Vou passar pro dono da loja aqui falar, mano Porque eu não... Tipo O capacete é lindo É bom Você coloca na cabeça É um conforto, mano Que você, mano Você vai até dormir com o capacete Mas eu não sei explicar, tipo Indetalhadamente Sobre o capacete, mano Olha a nave de capacete Que o Hugo comprou aqui na loja Olha só, rapaziada Esse aí, ó Capacete tricomposto Muito leve Profissional Capacete de pista Vai gostar muito Tô muito feliz, mano Com o capacete novo Já tinha trocado de moto Já tinha, mano Indo pra autosquebrado Conheci vários, mano E o capacete o mesmo Agora esse, mano Vai ficar embaçado no grau, hein Fala aí Você que segue meu canal aí, ó Vai tá aqui, ó No primeiro link na descrição A loja dos caras Segue aí, ó Flávio Motos Mano, primeiro link na descrição Acessa Porque os caras mandam pro Brasil inteiro, mano Tudo que você precisar Tudo que vocês viram aqui na loja E, mano Curtiu do capacete? Segue aí, ó Firmeza? Vamos aí, ó Pro rolê Vixe, tá agaroando, mano Mano, que quebrada, hein Pô, chega a dar inveja, mano Os caras pulando tudo aí De EF800 E eu aqui sofrendo De Hornet Ainda tô com o capacete velho Aqui no, no vídeo Não vai dar pra vocês notarem A diferença de áudio Mas vai melhorar bastante, hein É porque tem que mexer no microfone Isso e aquilo Mas vai ficar bom Vai ficar bom Vai ficar bom, família Comentem o que vocês acharam do capacete Eu, mano Não tenho nem o que falar, né Meu capacete era de 150 real E pegar um capacete tão bom, mano Que eu queria Ficou da hora Ficou da hora demais Comenta que vocês gostou Gostou da cor Dá uma opinião Que qualquer coisa nós Faz uma troca lá na loja Comenta sem dó, hein Firmeza? Opa, virou aqui Bem diferente, hein, rapaziada Do que vocês Sempre via a mesma Quebrada nos vídeos Raspando 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 a XRE Vixe, tchau, kit Aí do outro lado já é a favela, rapaziada Às vezes não vai dar pra vocês verem direito Porque De noite, né, mano Tá tudo molhado, hein, do asfalto aí, ó Vixe, mano Esse alemão dá trabalho, viu Na chuva, na chuva, raspando aí, ó A roda de na chuva nem sobe, mano Olha aí Tanto que distracionou O pneu rodou livre Forte que fala, né Esse alemão dá demais, viu, mano Vixe Da hora demais Essa quebrada, família Nossa, mano Vem a caminhonete toda vindo Mano Mano, a caminhonete, velho É manetona Não vou nem olhar pra trás Estou em choque Estou em choque Boa grilada aí, né, velho Não conheço a cidade Não conheço as ruas Se, tipo Aconteceu alguma coisa, mano Dá bom trabalho pra tirar Igual quando os, mano Rodou lá na minha quebrada Olha só, mano Olha essas quebradas, mano Da hora demais, hein, família E é isso aí Por hoje o videozão Finaliza aqui Quero deixar um salvão aí Pra gerar, mano Vocês estão ligados Sempre deixo o salvão aí Pra vocês Que Vocês, mano Eu amo vocês Sem palavras Rapazes, ela está acompanhando Minha viagem pra São Paulo É a primeira vez, mano Isso é um sonho que eu tenho Das antigas Antes de eu começar a empinar Vocês estão acompanhando tudo Eu quero deixar um salvão aí Pra geral Pra todos os mano aí, ó Que Encostei no SP E é isso Tamo junto Saudar o que voa Eu quero deixar um salvão aí Eu quero deixar um salvão aí